Oi, gente! Ó quem tá aqui! Ele tá de olho no ventilador. Como que ele gosta de ventilador? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui dando uma olhada nos comentários a respeito do berço no quarto do Noah, né? Essa noite eu já quero deixar ele no quarto dele e pretendo ficar no quarto dele pra fazer ele dormir, né? Não pegar ele no meio da noite e levar pra minha cama. Vai tomar o TT dele, quero fazer rotar e esperar ele dormir. Mas aí eu vi o pessoal falando assim Bela, você tem aquele outro bercinho que tá lá na sala que eu coloco ele pra brincar. Gente, eu não tinha pensado nisso, viu? Gostei da ideia. Vou deixar ele no jeito, ele arrubadinho. E se esse meninão não ficar no quartinho dele a gente vai pro outro berço. É muito bom compartilhar essas coisas aqui com vocês. Vocês me dão bastante ideia, bastante dicas. Algum momento eu acho que eu ia pensar no outro bercinho, mas até então eu não tinha pensado. Mas pretendemos, né amor? Dormir no seu quarto. E aí, gente? O que vocês acham? Será que ele vai dormir no quarto dele? Ou no meio da noite vai pra cama da mamãe? Porque ele dorme, ele no berço, né? Ali do nosso lado. E no meio da noite, depois que ele mama, eu coloco ele no meio. E a intenção é ele ficar a noite inteira no quarto. Vamos ver se ele vai conseguir. Aqui não para. Ei, vamos mandar um beijo pro pessoal? Assim, ó. Ai! Ai! E vamos falar igual a mamãe fala assim, ó. Eu amo você! Tá olhando o pai dele ali, ó. É isso aí, gente. Então amanhã de manhã nós voltamos aqui, eu e o Noah, pra contar se ele dormiu no quarto a noite toda ou não. Um beijão no coração de vocês, gente. Tenha uma boa noite.